Fibaluzi, dinripóquia toda onda Os moleque bitaluzi, radicalizando E isso vem, vem Boa na impressão, Canto só que os pacchlear Que o Renau foi paralisado Pode cê-ta mais porta Os moleque baluzinhos Um hitanta toda hora E tratamos sozinhos e bota Que a forma baguleiras Boa na impressão, Canto só que emera Que o Renau foi paralisado E o Renau foi baluzão Quando o Renau já tá mais porta Os moleque baluzinhos Um hitanta toda hora E tratamos sozinhos e bota A porta bagulheira O rei é o fogão do sangue Sato box com a guitarra Sato box, sato box Sato box com a guitarra Sato, 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 sato Sato box com a guitarra Sato box com a guitarra Sato box com a guitarra 100% é RPK Pode ver, já tá mais boa Os moleque da luzinha O ripok em toda hora Andamos só de ripok Pra formar bagulheira O rei é o fogão do sangue Sato box com a guitarra 100% é RPK Pode ver, já tá mais boa Os moleque da luzinha O ripok em toda hora Andamos só de ripok Pra formar bagulheira O rei é o fogão do sangue Sato box com a guitarra Com a guitarra Com a guitarra Com a guitarra É pra esculachar Quer essa que tudo caia Aquele porte Quer ir em cima da gente Quem se manda gente? Quem se manda gente? Quem se manda gente? Quem se manda gente? É pra esculachar Com a guitarra É pra esculachar É pra esculachar Com a guitarra É pra esculachar Quem se manda gente? Com a guitarra Com a guitarra Com a guitarra É pra esculachar Com a guitarra Quer ir em cima da gente? O que é isso? Tudo se manda gente? Quem se manda gente? Com a guitarra Quer essa que tudo caia Aquele porte Quer ir em cima da gente? É pra esculachar Com a guitarra Um, 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 um Um, 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 um Aquele pote cai em cima da gente! 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 Soco cruzado! Camelada e baiano! Cidade Palmeira estrela! E o moleque da madrão! O pote Santa Luzia! E a fazenda ninguém pode! Na rua tomar nocaute! Para os alunos do rock! Já chegou no baile! Com muita disposição! Ipiranga é que devastos! Assassinos de alemão! Ipiranga é que devastos! Assassinos de alemão! Assassinos de alemão! Já chegou no baile! Com muita disposição! Ipiranga é que devastos! Assassinos de alemão! Já chegou no baile! Com muita disposição! Ipiranga é que devastos! Assassinos de alemão! Atra! A Opa! A família senta! Opo! Os baromão do coio! A-a-a! A-a-a! Acabá com o bairr! Se tocar do pião Acaba com o vai 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 Se tocar do pião A família é Santo André, bota os alemão no cão, acaba, acaba com o pai, se tocar com o pião A família é Santo André, bota os alemão no cão, acaba com o pai, se tocar com o pião Eu vou dar descalibra, na minha mão é brinquedo, eu gosto de lutar com a voz Quero te partir ao meio, eu sou da Doutor 10, do bonde da assombração Mutam, 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 mutamos, depois se esparquejamos alemão Eu não vai, com muita disposição, Ipiranga é que devasta, assassino de alemão E aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Porto Novo, a alto mar imbondou Porro da chumbada, porro, porro da chumbada, porro, porro da chumbada Fazendo o salgueiro Porto da pedra, cuca já chegou Porto da pedra, cuca já chegou Né garoto, o rocha coroador Né garoto, o rocha coroador Porto Novo, a alto mar imbondou Porro do Novo, a alto mar imbondou Porro da chumbada, porro, 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 porro da chumbada Fazendo o salgueiro Porto da pedra, cuca já chegou Porto da pedra, cuca já chegou Porro da pedra, cuca já chegou Expulsa, expulsa, o fome, expulsa, o fome.